Olá, muito bom dia pra você de casa no ar, mais uma edição do Acontece Regional. Informação e prestação de serviço até às 8 horas da manhã. Hoje é quinta-feira, 10 de novembro de 2011. E nesta data, em 1937, o Congresso Brasileiro era dissolvido e o então presidente Getúlio Vargas dava início ao Estado Novo. Em 1971, era criado o irreverente Grupo Musical Secos e Molhados, que nas letras falava de política e fazia performances teatrais. 7 horas e 31 minutos, nós vamos agora a Taubaté dar bom dia pro Márcio Correia. Márcio, muito bom dia pra você. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que assistem a gente nesta manhã. Olha, hoje, 10 de novembro, também é dia do trigo, viu? Dia da indústria automobilística e ainda dia da esquadra brasileira. Bom, vamos juntos até às 8 horas da manhã e até às 8 horas você acompanha as principais notícias da sua cidade e região. E também participa aqui com a gente com sugestões de matérias, críticas ou comentários. Mande um torpedo pro número que aparece aí no seu vídeo, 72-250, e comece a sua mensagem com as letras BV de Band Vale. São 7 horas e 31 minutos. A Câmara de Taubaté votou nesta quarta-feira a nova lei orgânica do município. Natália Teodoro, quais foram as principais mudanças aprovadas ontem pelos vereadores? Olha só, Márcio, uma delas determina que pedidos de cassação sejam votados em sessões abertas. E agora, em caso de afastamento do prefeito, por até 10 dias, o vice é quem assume o cargo e não mais o secretário de governo. As mudanças ainda precisam ser aprovadas em uma segunda votação. Das 88 emendas da Constituição Municipal, 11 foram alteradas. O pedido do vereador Orestes Vanoni de inclusão de mais de dois tópicos causou polêmica e a sessão foi suspensa por 10 minutos. Uma delas, por exemplo, na proposta atual agora, você ficaria impedido de fazer requerimento ao prefeito, só aos secretários. A outra, por exemplo, se propunha, hoje, quem dá posse ao prefeito, aos vereadores eleitos, é o vereador mais votado. Isso aí é o princípio do processo democrático. A proposta qual que era? Era do mais idoso. Nós não aceitamos dessa forma. Agora, as sessões que tratam de cassação de mandato de vereador deverão ser abertas. As concessões da prefeitura, como por exemplo com a Sabesp, terão de passar pelo legislativo. Foi mantido no projeto o reajuste de 2% nos salários dos funcionários públicos. E os vereadores não precisarão mais da aprovação do executivo quando quiserem reajustar os próprios subsídios. Além disso, pela nova lei orgânica, em caso de afastamento do prefeito da cidade, o vice assume o posto. Uma alteração que põe um fim à discussão, causada neste ano com a prisão preventiva de Roberto Peixoto, em que o secretário do governo assumiu o poder executivo e não a vice Vera Saba. De acordo com a Constituição, daqui a 10 dias, a votação da nova lei orgânica deve ser colocada novamente em sessão. Somente após a segunda aprovação é promulgada, o que deve acontecer no aniversário da cidade. Ela entra em vigor em 2012. 7 horas e 33 minutos, uma grande operação contra a sonegação fiscal foi realizada em Taubaté e São José dos Campos nesta quarta-feira. Durante toda a manhã, a Polícia Rodoviária Estadual, em parceria com fiscais da Secretaria da Fazenda, fizeram uma blitz nas rodovias Floriano Rodrigues Pinheiro e Tamoios. Segundo o órgão, 98 veículos foram vistoriados e um ficou apreendido. Lojas deste shopping em São José dos Campos também foram fiscalizadas. Ao todo, 65 pontos comerciais nas cidades de Taubaté e São José dos Campos foram vistoriados. 13 representações por crime de sonegação foram enviadas ao Ministério Público, avaliadas em mais de 81 milhões de reais. 34 agora está prevista para hoje uma reunião no Fórum de São José dos Campos sobre a ordem de reintegração de posse do Pinheirinho. A área foi invadida em 2004 e hoje abriga mais de 9 mil moradores. A liminar que determina a saída das famílias foi concedida pela juíza Márcia Loureiro, da Sexta Vara Cível. Devem participar do encontro representantes da Polícia Militar, da Prefeitura e também da Massa Falida da Selecta, proprietária da área ocupada desde 2004. A intenção é definir como será feita a desocupação, que ainda não tem data prevista. E um homem foi preso em Ilhabela depois de ameaçar as três filhas de morte. Inconformado com a separação da esposa, ele fez as crianças reféns usando facas e uma espingarda e chegou até a atirar contra os policiais. Depois de cinco horas de negociações, o homem foi detido e levado para a delegacia. Não perca a hora, às 7h35, R$ 2,80. Este é o quanto custa o transporte coletivo em Taubaté. Mas quem depende do ônibus para se locomover afirma que o serviço não vale quanto pesa. Lotação e falta de linhas estão entre as principais reclamações. No início da manhã, a circulação por aqui é constante e a insatisfação também. Super lotado. Aí ainda tem gente que não dá lugar. Difícil, muito difícil. Além da espera, outra reclamação é comum entre os usuários do transporte coletivo de Taubaté. O preço da tarifa, R$ 2,80 sem o serviço de integração. Cobrança que supera o valor da passagem de todas as capitais do país, com exceção de São Paulo. No quesito acessibilidade, os ônibus da BC Transportes também deixam a desejar. Neste veículo, por exemplo, uma pessoa com deficiência física desce o degrau com dificuldade. A cadeira de rodas precisou ser levada pelo cobrador. É precário, né? Porque o cidadão, você vê, todos os ônibus são adaptados. Aqui não é. Infelizmente, que tem dois só na linha, às vezes não tem nenhum. Condições precárias, preço alto, poucas linhas. Para comprovar de perto as reclamações, nós vamos acompanhar a trajetória de alguns taubatianos de dentro do ônibus. Depois de atravessar a catraca, encontrar um espaço em meia dezenas de pessoas sentadas e em pé foi uma tarefa difícil. Um cenário frequente para quem utiliza o transporte urbano. Nós de ir embora, geralmente a gente fica na frente dos gatos. Nós não conseguimos nem passar da catraca para cá. O número de linhas e o valor das passagens também entram no assunto. É feriado, porque eles querem fazer duas, três linhas para diminuir a quantidade de ônibus. A gente fica dentro do ônibus mais do dobro do tempo que a gente tem tomada de aplicar. Se comparados os preços entre um ônibus e o serviço de mototáxi, de fato o saldo final favorece o transporte em duas rodas. Um valor médio de cinco reais por cliente, enquanto duas passagens saem por cinco reais e sessenta centavos. Aumentou a procura? Bastante. Teve bastante procura, sim, que a turma está achando que o preço do ônibus aumentou muito. O diretor de transporte de Taubaté, Luiz Donizete Gonçalves, disse que o número de ônibus e as linhas serão ampliadas, principalmente para os bairros mais afastados. E também prometeu a integração do serviço em março de 2012. Agora às 7h38, hora das informações das estradas. A gente começa falando da rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, no quilômetro 210, sentido São Paulo. O motorista enfrenta três quilômetros de congestionamento no 221, também em Guarulhos. Há dois quilômetros sentido capital, 225 mais dois quilômetros de trânsito parado. E na chegada a São Paulo pela Dutra, há um quilômetro de congestionamento. A gente vê imagens aí da rodovia Carvalho Pinto, região de São José dos Campos, quilômetro 96. A placa mostra e é bem pertinho do entroncamento com a rodovia dos Tamoios. O trânsito é tranquilo, vai fluindo bem nas duas direções. Não há pontos de lentidão ou congestionamento na rodovia Carvalho Pinto, na região do Vale do Paraíba. Ainda na Via Dutra, um homem morreu atropelado nesta madrugada na região de Guaratinguetá. O acidente aconteceu no quilômetro 62, sentido São Paulo, e o motorista fugiu. Na rodovia Ayrton Senna, quilômetro 20, aproximadamente, sentido São Paulo, próximo a Guarulhos. Há congestionamento também, por causa do excesso de veículos. Tamoios, Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro, Dom Pedro I, essas estradas, por enquanto, não apresentam problemas. O céu está encoberto, a parcialmente encoberto, com boa visibilidade, inclusive nas serras do Mar e da Mantiqueira, pelas rodovias dos Tamoios, Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro. E atenção, se você vai para São Paulo hoje, atenção para o rodízio paulistano. Hoje não rodam. No centro expandido da capital paulista, veículos com placas finais 7 e 8. São 7 horas e 39 minutos, você vai ver a seguir mais informações de Taubaté, que começa a fazer uma campanha contra a tuberculose. A gente volta já já, não saia daí.